Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar do resultado da Camille. Vamos começar os resultados do segundo trimestre de 2024. A Camille que não merecia tanto vídeo, igual ela tem aqui no canal, mas como o calendário dela é descasado, ela acaba sempre divulgando antes dos outros. Inclusive, isso é a semana passada, o resultado da Camille. Essa semana saiu o grupo Home e tal, mas ela sempre lança antes, eu expliquei isso na live de... Ah, não lembro qual é, acho que é de segunda, não fundamentei. Porque o ano, o calendário dela, além de ser um trimestre para frente, ele termina em fevereiro, o ano da Camille acaba lá em fevereiro. Então, o outro trimestre acaba em maio, por isso que ela divulga mais cedo. Na verdade, não é mais cedo, é num prazo normal até. No início, é um mês e mais alguns dias, que é o normal, a média de divulgação de resultados. Só que como ela está descasada aqui, parece que ela sempre divulga antes. No Brasil é raro isso, no exterior a gente vê um pouco mais. Enfim, Camille a gente já falou e desfalou tudo o que tinha para ser dito sobre ela. Uma empresa que trabalha com alimentos, mas alimentos básicos, arroz, feijão, pescado, açúcar, importante. E mais recentemente, ela começou a adquirir algumas linhas de produtos um pouco mais elaboradas. Ainda tem alimentos básicos, tipo café, que entrou agora, mas aí tem um biscoitinho, uma coisa um pouquinho diferente, que lembra um pouco mais do que a Emdias faz, por exemplo. Qual que é a diferença? Esse alimento mais básico, ele é simples, tem marca, tem. Você vai comprar arroz lá, tem arroz Camille, mas não sei o que, feijão Tio João, feijão não sei das quantas. Mas faz uma diferença na hora do consumidor, muito menos, né? Pode até fazer para um ou outro, mas no geral muito menos. São produtos que em geral o pessoal vai atrás de preço. Já biscoito, já o que mais tem lá de albado, massas e tal, já é um pouco diferente, já tem um pouquinho mais valor de marca e tudo mais. Mas o grande ponto da Camille é que a atividade dela é muito difícil de agregar valor, então ela compra no atacado o arroz, feijão, açúcar e afins. E, enfim, faz um beneficiamento simples para vender o produto acabado, então gera muito pouco valor, acaba que as margens são apertadas, é difícil de botar um efeito de marca, então é difícil gerar valor mesmo consistentemente. A gente vê que, inclusive, as margens brutas da empresa vêm caindo ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, a rentabilidade sempre baixa, ela investiu muito. O que a Camille fez, o que eu já expliquei aqui, que talvez tenha levado muita gente ao ego, né? Você vê que a receita da empresa cresceu muito, desde que ela fez o IPO. O IPO ali em 2019, nossa, 17 já, fez tudo isso de tempo, mais de 5 anos que ela está na bolsa, é isso mesmo. Então, vamos mais para trás aqui. Desde 2017, você vê que teve um crescimento ali de receita composto de 13%, ok, não é ruim não. Margem bruta, perder um pouquinho de margem, mas beleza, também cresceu o lucro bruto, você vai ver até o EBITDA nominalmente, cresceu também. Mas qual que foi o ponto? Ela cresceu nesse período todo, principalmente baseado em investimentos, aquisições, tá? E ela não agregou tanto dessas aquisições. Tem um efeito aqui, inflação, né? Mix, mas como a gente vê o EBITDA crescendo, ok, né? Compensou, tipo, um efeito aumento de preços compensado ali, talvez, para um ganho de escala, alguma coisa assim, né? Compensou o outro. Mas o ponto é que essas aquisições, você vê que ela gastou bastante aí nos últimos anos, só aumentou o volume, né? Não gerou muito valor, porque a empresa está com um endividamento relativamente alto. É na faixa de 3, 3 e pouco, né? Está no release lá que a gente já vai ver. E aí o resultado financeiro, ele penaliza demais o lucro líquido. Assim, quando a empresa, ela tem uma estratégia de tomar dívida para fazer aquisição agressiva, ficar ali meio endividado, mas depois desalavancar e ficar tudo bem, é legal, é um jeito de você ir gerando valor no longo prazo. Mas a Camille, a gente não viu isso acontecer desde 2017, pô. E não é um, dois anos, né? Já vamos lá, oito anos quase. Então, né? E você vê no release, eu dei uma olhada no call da Camille para gravar o vídeo, ninguém nem comenta muito sobre a estratégia de desalavancar, vamos gerar mais carros. Geração de caixa, ela não é ruim, ruim, né? Mas aqui, tipo, ainda tem os juros da dívida e tudo mais, não sobra dinheiro para desalavancar. Ela gera caixa suficiente para investir para... Esse CapEx aqui do Morningstar é meio esquisito, não? Vamos voltar aqui para o nosso padrão. É, eles não lançaram por algum motivo o CapEx aí 2024. Basicamente, né? Ela gera um dinheirinho ali para pagar a dívida e pagar dividendos, né? Então, ó, aqui com a dívida full aqui, ela já está mais endividada, né? 3 pontos alguma coisa. E se uma empresa, tipo, ruim, ruim, ela não é. Está cheio de empresa ruim na bolsa, mas também bem na boca, né? É a palavra que descreve, tanto que a performance dela nos últimos anos é isso aí, né? Acho que a galera animou muito na Camil pelas promessas, por essa alta que ela teve na pandemia, que teve uma desrupção do negócio. E dali em diante, nada demais, sobe, desce, volatilidade, o normal, né? Ela não é uma empresa cara, é uma empresa de 3 bilhões de reais. Você não vê que ela está projetando aí quase 1 bi de EBITDA, né? Se ela manter esses resultados, parece interessante. Mesmo considerando a dívida alta, 3 bi, ainda é razoável. Então, é um grande exemplo de empresa que é barata e o pessoal se anima, só que como ela não é boa, ela não gera valor consistentemente, ela vai ficar barata para sempre. Então, você não vai ter essa materialização de valor de comprar uma empresa barata e um dia o mercado reconhecer ela e tal. porque enquanto ela continuar desse jeito, provavelmente ela vai continuar baixa. E é o que eu falo, pessoal. Já se foram aí, quanto tempo? Metade de 2017? Enfim, 6, 7 anos? Daqui a pouco bate 10 e você está lá na mesa, 15. E aí, se você for ficar gastando 10, 15 anos preso em empresa ruim sem entender por que ela não gera valor, cara, daqui a pouco acaba a tua vida e já era, né? Não é assim. O pessoal aprendeu o Binding Hold muito errado. É, o pessoal aprendeu que é comprar, sentar em cima e ficar esperando magicamente o valor chegar. E não é assim que funciona. O valor só é reconhecido nas empresas que criam, né? Não é bem o caso aqui. Agora, minimamente, né? Com essas novas aquisições, mas há um volume pequeno ainda. É isso. É uma empresa bem meia boca. É a palavra certa para descrever. E é impressionante isso. Eu tenho que destacar sempre como a galera, sei lá, foi enganada. Não sei qual que é o problema do pessoal, né? Acho que é uma questão de tempo até ver a geração de valor. Cara, a galera simplesmente caiu aos patos na conversa da Camil. Estou lá, 6, 7, 8 anos e vai ficar lá bem meia boca. Agora você vê o pessoal fazendo umas análises mais razoáveis, né? Mas ainda é bem fraco, o endividamento está alto. É verdade o que o Tchaikovsky comentou. Isso, velho. Não é uma empresa boa e a gente precisa ter na nossa carteira empresas nem boas. O ideal é você ter só as excelentes na carteira. Isso aqui nem boa é. Por algum motivo a galera caiu numa conversa aí e está presa até hoje. Isso que faz mal. Você pegar uma empresa que você acha legal, tal, interessante. Olha o vídeo da Tecnos que eu fiz para quinta-feira, né? Vai que dá certo. Enfim, né? Eu não gosto de investir assim, mas tudo bem. Agora você pega, compra, espera para ver o que você tinha planejado. Não aconteceu? Beleza, tem N outras empresas. O que machuca o investidor de longo prazo é ficar esses anos e anos aqui inerte, sem reagir e vendo o patrimônio deles só ir desvalorizando, né? Porque no final das contas compara quanto que a gente perdeu de poder de compra nesse período aqui com o que a Camil não fez, né? Enfim, então você só vai vendo seu patrimônio sendo corroído ao invés de acumular patrimônio. Esse que é o ponto. Escolher empresa errada você todo mundo já fez. Faz ainda. Você continua fazendo. Eu continuo fazendo. Normal. Mas aprender a reconhecer os erros e reagir aos erros é uma habilidade que a galera simplesmente não tem e não quer aprender. Porque a conversa do buy and hold por que que, assim, casou muito bem e o pessoal faz errado. Tanto que eu nem gosto de usar mas eu tô abolindo mais esse termo buy and hold que pra mim ele é bem nocivo. Porque ele é muito confortável pro cara que não quer reconhecer os erros, né? Ah, né? Então, eles estão investindo pelo longo prazo e ativam porcaria. Não, eles estão tranquilos. Aí quando eu falo que você tem que vender empresa que não gera valor mas eles estão girando o patrimônio, né? Então, infelizmente o pessoal aprendeu do jeito errado, né? Por gente bem intencionada e gente mal intencionada também, as duas coisas. Tem gente bem intencionada que a intenção era ajudar, né? Mas acabou errando pro outro lado, né? Você tirou o cara a sardinhada de um problema e jogou no outro. Enfim, né? Infelizmente esse erro ele é um cru... O erro do investimento a longo prazo esse, né? De calar, acertar aí sim reconhecer os erros não pode deixar o patrimônio em valor ele é um erro menos pesado do que o erro do curto prazo do cara da especulação porque esse cara perde dinheiro, assim que provavelmente não vai perder o dinheiro no caminho, né? Vai ficar corroendo só o patrimônio. Só que esse erro ele é muito mais cruel no tempo porque esse dura 10, 15 anos o erro do cara que chega, né? Cai numa conversa compra aí um ativo especulativo e não vai a lugar nenhum esse acaba rápido, né? Porque o cara já viu que deu ruim que deu errado e tal então ele é mais intenso só que você tem a oportunidade de aprender mais rápido reconhecer o que é cruel com esse erro do buy and hold que aí um monte de gente propaga tudo errado é bom quase todo mundo, né? Pra falar a verdade propaga tudo errado por aí é que esse erro o cara vai perceber depois de 20, 30 anos e aí não tem tempo de voltar então não sei o que que é mais danoso eu tô começando a achar que é mais danoso isso aqui o cara ficar empresa ruim empresa meia boca que não gera valor se recusar aprender a evoluir a de fato aprender a descobrir os ativos bons o tempo vai passar o tempo vai passar e... eu acho que é pior do que o cara entrar tomar pau ao lado perder dinheiro e depois decidir o que fazer da vida, né? enfim mas se vamos pro resultado da Camille claro, né? ainda assim a gente analisa sempre até pra descobrir essas coisas é importante você olhar a empresa boa, ver como é uma empresa boa uma empresa mais ou menos igual a essa empresa ruim de verdade você ia aprendendo a reconhecer as empresas porque esse mundo que a galera que gosta da Camille vive né? pelo amor de Deus queria tomar o que essa galera toma, né? porque a empresa não tem nada de interessante eu acho espetacular então você precisa ver esses exemplos pra saber o que tá fazendo então a Camille no trimestre ela teve um resultado agora, né? nesse último trimestre qual que é? o primeiro de 24 é engraçado que ela é descasada pra trás, né? nos Estados Unidos você tem muita empresa que é descasada o ano contábil do ano calendário mas geralmente é pra frente já estão com o resultado contábil 2025 aqui é pra trás enfim isso não faz diferença qual que é o ponto? eles tiveram resultados se você comparar ano contra ano até bom e trimestre contra trimestre ruim aí você fala ah, mas aí é sazonalidade né? são menos né? porque a sazonalidade dela não é sazonal a palavra é irregular então ela tem uns resultados mais irregulares né? mais fracos mais fortes só que o trimestre que vem mais fraco não são necessariamente os mesmos né? então é isso que eu quis dizer ela tem uma operação que é muito irregular que é uma de altos volumes lá no Uruguai e escambar de vez em quando o cara vende muito e nos outros trimestres não beleza não tem problema nenhum isso só que você tem que tomar cuidado pra não ficar enganado assim né? e você olha 20% a mais de volume parece espetacular mas isso não é não é recorrente vende de vez em quando a hora que a gente dá uma limpada aí né? porque aí tem mix volume preço e tal não sei o que lá aumentou muito o volume mas aí o preço cai também porque você tá tem um efeito mix né? você tá girando mais um produto de volume mais baixo então a receita 7% acima ok né? que é meio que uma tendência dela ir crescendo ali minimamente uma inflação alguma coisinha assim tá? o lucro bruto até veio melhor o lucro bruto deu uma melhorada na margem que ela andou perdendo a gente viu né? no longo prazo ela perdeu bastante margem aqui então né? bom interessante que ela tá recuperando um pouquinho dessas margens né? olhando o trimestral aqui a gente vê um pouco mais a irregularidade né? interessante que você vê no trimestral bem irregular aí no anual né? uma queda consistente da margem bruta mas tá 21 né? que historicamente nem é tão alta assim EBIT aí entra aquele impacto né? ano contra ano parece excelente no último trimestre meio fraco e o lucro líquido pressionado pelo resultado financeiro né? que é uma consequência do que ela apresentou nos últimos anos de muito investimento né? e pouco cuidado com alavancagem financeira então já faz um tempinho que ela tá rodando ali umas três vezes a dívida esse ano o custo da dívida tá um pouquinho mais baixo do ano passado né? a CDI tá um pouco menor mas acho que não caiu o quanto se esperava né? acho que todo mundo esperava a gente ia ver uma trajetória de queda na taxa de juros mais resiliente mais duradoura que não veio né? enfim então vai continuar pesando talvez um pouco menos né? deu uma aliviada no lucro líquido da empresa esse ano mas é isso né? que tem pra dizer o resultado operacional até ok o lucro líquido abaixo então o pessoal lá vendendo muito nessas operações de volume grande então deu uma puxada mas não agrega tanto valor vamos ver aqui o que a administração comenta aqui alto giro maiores volumes de grãos categoria efeitos no trimestre teve impacto no Rio Grande do Sul né? tanto de El Ninho e tal quanto das enchentes eles comentaram no call que a princípio não deve impactar muito embora indiretamente dificuldade logística e tal mas a parte de produção da empresa não foi impactada aquilo lá é um impacto meio marginal não deve assim se refletir muito nos resultados da empresa mesmo que ela esteja lá no meio da confusão aqui tem os os produtos que minimamente assim são mais interessantes massas e mais santa malha de massa né? café café eu não sei se tem tanto volume agregado café gourmet talvez tenha só botar um gourmet na frente que o negócio fica mais interessante Mabel aí dos biscoitos e rosquinhas chame como quiser dependendo de onde você está no Brasil também tomara que isso aqui cresça mesmo e agrega um pouco mais de valor né? otimismo blá 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 melhores volumes olha lá aquele descasamento de exportação no Uruguai isso aqui é um bem irregular né? às vezes vem forte às vezes não vem os caras têm uma mania de exportar um volume grande de produtos lá via Uruguai aí nada demais debênture JCP e compra apoio Rio Grande do Sul ok marcas social SG as marcas os produtos básicos agora tem União né? a marca forte não tem lá a historinha lá da União faz açúcar e tal a marca forte os pescados e afins né? sardinha sei lá que diabo que vende aí nas massas aqui sim tem um valor um pouco maior de marca arroz pode ser que você compre o que tiver mais barato mas se você quer comer lá um rosquinha Amabel vai comprar um rosquinha Amabel mesmo que tenha uma outra do lado né? enfim o que mais tem de bom pra gente ver aqui né? então o alto valor que são esses produtos de mais marca e tal o interessante seria que eles crescessem cada vez mais em relação ao resto da empresa tá crescendo um pouco mas ainda é 10% né? pouco mais de 10% né? ainda é pouco ainda né? pra de fato assim começar a dar um uma qualidade um pouco maior pra empresa né? enfim então teve uma quedinha de exportação lá no Uruguai que eu vou falar isso aí não é um ponto né? sempre acontece tá aí a linha de produtos e arroz feijão e açúcar que são os principais mais pescado né? que são os tradicionais né? e aí os novos vamos dizer assim né? massas café e biscoitos tá bem bonitinho a apresentação né? então o que a gente tem aqui evolução de toneladas e preço essa comparação de preço por tonelada ela é bem grosseira né? porque olha só né? como é irregular os resultados e ele não não tem né? casamento com o calendário tá? é irregular mesmo bom tem a DRE acabou já os caras não eles vão explicar um pouco mais bom acho que não tem muito mais pra comentar né? tem separação entre Brasil e exterior e aí sim entram os pontos né? então o crescimento de receita veio principalmente de preço que é uma coisa que eu falei né? no histórico dela você olha a receita crescendo né? dá uma animada mas é principalmente repasse de preço né? qual que é o problema que nos custos você vai ter nesse repasse também né? então por isso que eu falei que não gera valor enfim os custos é claro né? vai ter períodos maiores melhores a gente viu que esse trimestre em especial vai ter um pouquinho melhor né? então a margenzinha bruta até um pouco melhor embora historicamente tá abaixo do que a empresa até entregou já como de capital aberto tá? e as despesas administrativas ela vai mantendo é de boa isso aqui não é um problema assim da Camila ela até reduziu ao contrário da margem bruta ela foi reduzindo um pouquinho essa eficiência né? de repente ganhando escala ganhando eficiência né? mas só quem tá lá dentro pra saber ponto que como você já não parte de uma margem bruta muito boa né? esses gastos operacionais eles comem todo o resultado da empresa né? fica difícil você alavancar é uma coisa que você me fala aqui empresa de margem baixa igual ela 3% margem líquida beleza tem gente que não gosta de jeito nenhum vai ter empresa boa de margem baixa mas o que elas precisam? primeiro execução impecável né? ah aqui nem é o principal problema da Camila não pode ter dívida alta porque o resultado financeiro estraçalha operacional e aqui a gente vê que a Camila não entrega e ela tem que ganhar no giro né? é girar mais é crescer vendo porque você não vai ganhar no valor mas não tem como ela nunca vai vender o arroz gourmet premium e aumentasse a margem de 20% para 30% não vai acontecer se um dia aquelas rosquinhas aqueles macarrão lá e tal forem metade do resultado da empresa ela conseguir margens mais altas talvez mas nem isso dá para saber porque você vê que a margem bruta vem caindo à medida que ela foi investida capaz da margem daqueles produtos hoje não ser boa mas enfim seria um caminho então aqui qual que é o caminho para gerar valor é volume volume você vê aqueles crescimentos 7% 6% sem botar grana de investimento ela não cresce muito então a geração de valor dela é fraca a dívida alta prejudica a rentabilidade então é uma empresa de margem baixa mas não tem o que uma empresa boa de margem baixa tem ok bom e Bits até que veio ok aí você vê uns trimestres fortes outros fracos né? até vem crescentes melhores né? mas eu arriscaria dizer que se você ajustar isso aí por investimento vai dar um retorno de investimento fraco e enfim bastante impacto de inflação essas coisas aí endividamento está alto já não é de agora resultado financeiro estava comendo a empresa viva nos últimos anos né? não dá uma aliviadinha mas ainda pesa bastante e o que me incomoda também é que eles falam muito não temos um plano para reduzir as alavancagens até o ano que vem ou não sei o que não gera caixa não sobra caixa um pouco do caixa que sobra os caras pagam um dividendinho lá então parece que não tem muito só se cair do céu uma redução enorme de taxa de juros e aí o resultado financeiro aliviar e aí começar a sobrar dinheiro mas se não cair do céu a impressão que não é lugar nenhum capital de giro tem uma piora de capital de giro irregular também foi melhor de novo e aí pessoal Camil de sempre com o resultado de sempre nada demais o povo continua se enganando enfim né por isso que eu perdi as esperanças mas não dá depois de tanto falar tanto mostrar já passou eu falo a Camil desde o início desde o início do canal não né porque eu comecei falando de bem pouco e tal mas sei lá desde 2020 tem vídeo sempre da Camil mostrando quanto ela era meia boca continua meia boca o pessoal continua se enganando porque esses comentários agora é de agora né não é lá de 2020 né ou você está errado é eu me divirto com essa galera então não tem jeito não tem jeito não adianta quando você mostra quando você tem que ensinar quando o cara quer se enganar ele vai se enganar tá aí Camil começamos o trimestre de resultados não sim né de maneira brilhante mas o que tem né infelizmente esse é que tem beleza pessoal então por hoje é isso aí um grande abraço todo mundo até os próximos vídeos valeu